Novena em honra à Nossa Senhora de Lourdes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser vós quem sois e porque vos amo sobre todas as coisas, a mim me pesa de todo o coração ter-vos ofendido, e proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me, cumprir a penitência que me for imposta e apartar-me de todas as ocasiões de ofendervos. Ofereço-vos minha vida, minhas obras e meus trabalhos em satisfação de todos os meus pecados, e confio em vossa bondade e misericórdia infinita para que me perdoeis pelos méritos de vosso preciosíssimo sangue, paixão e morte. Me dareis graça para emendar-me e para perseverar em vosso santo serviço até o fim da minha vida. Amém. Segundo dia, ó Virgem de Lourdes, escolhida por Deus para ser Mãe de Jesus, tesoureira das divinas graças, refúgio e advogada dos pecadores, prostrado meu demente a vossos pés, suplico-vos que sejais minha guia e saúde neste vale de lágrimas, porque nada posso nem devo fazer sem vós. Alcançai-me de vosso divino Filho o perdão de meus pecados, a perseverança no bem e a salvação de minha alma, para ser eternamente feliz e com sorte em vossa doce companhia nas mansões da glória. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Apresente agora à Virgem Maria as necessidades do seu coração. Ó Deus eterno e compassivo, concedem-nos a graça de viver santa e cristãmente, venerando a Virgem Santíssima de Lourdes, para que sejamos dignos de sua intercessão na vida e na hora da morte. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final. A Vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus. Manda as presas das nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, ó Virgem de Lourdes, para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. Amém.